Hoje, depois do Jornal Nacional, Tia Iris não deixa passar uma chance de lucrar em cima da sobrinha. As pessoas são maldosas, viu? E esse seu romance com o peixeiro é um escândalo perfeito pra acabar com a sua imagem. Fina estampa! Logo depois, George Clooney vai aprender que existem coisas mais valiosas do que fama e fortuna. Jogo do Dinheiro em Cinema Especial. Tchau!